O Superior Tribunal de Justiça negou recurso da empresa Novo Impacto Publicidades contra a Universal Music em processo que envolvia a dupla Claudinho e Bochecha. A Novo Impacto, que detinha os direitos autorais da dupla, disse que os músicos assinaram o novo contrato com a Universal durante a vigência do vínculo. E por isso, reivindicou o cumprimento do ajuste de sessão de direitos e indenizações por danos patrimoniais e morais. Em primeira instância, a dupla Claudinho e Bochecha e as empresas Universal e Moderninho foram condenadas a pagar indenização por danos materiais, mas eles recorreram. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou apenas o recurso da Universal, ao entender que a gravadora não foi responsável pela reprodução não autorizada das músicas. Isso porque não foi realizado o registro do contrato de sessão de direitos em órgão competente quando foi efetivado o vínculo com esta empresa. Insatisfeita, a Novo Impacto recorreu ao STJ. O relator, ministro Moura Ribeiro, considerou que a Corte Estadual deu interpretação correta às normas que regem o direito autoral, que prevê o registro em órgão competente para que o contrato com os músicos valesse para todas as pessoas.